O projeto KDE acaba de lançar a versão mais recente do KDE Frameworks, a versão 6.6, que traz alguns novos recursos e melhorias interessantes. O KDE Frameworks é uma coleção de mais de 70 bibliotecas que adicionam funcionalidade extra ao ambiente de desktop KDE e seus aplicativos. Essas bibliotecas ajudam o software KDE a rodar de forma suave e eficiente, ao mesmo tempo em que adicionam recursos nos quais os usuários confiam para uma experiência de desktop perfeita. O KDE Frameworks é atualizado regularmente para garantir que os usuários tenham acesso às ferramentas e recursos mais recentes. O lançamento da versão 6.6 é particularmente notável porque introduz um suporte fundamental para geradores de miniaturas entre distopes. Isso pode parecer técnico, mas é um grande passo à frente, tornando o desktop KDE ainda mais poderoso e amigável. Mas antes de mergulhar nos detalhes do KDE Framework 6.6, vamos primeiro explicar o que é o KDE e por que ele é importante para tantos usuários Linux. O KDE, Apreviação de Ambiente de Desktop K, é um ambiente de desktop popular usado por muitos usuários Linux. Um ambiente de desktop é basicamente a interface gráfica que permite que você interaja com seu computador. Se você está familiarizado com Windows ou Macs, então você está acostumado a usar um ambiente de desktop. É o que permite que você abra arquivos, execute aplicativos e gerencie seu sistema por meio de uma interface gráfica. O KDE é um dos ambientes de desktop mais personalizáveis e visualmente atraentes disponíveis para Linux, e ele vem com uma ampla gama de ferramentas e aplicativos projetados para tornar sua experiência de computação suave e agradável. O ambiente de desktop principal do KDE é chamado de Plasma. Ele é altamente flexível, o que significa que os usuários podem ajustar quase todos os aspectos de sua aparência e funcionamento. O KDE Plasma é conhecido por ser leve, rápido e cheio de recursos que atendem tanto a usuários iniciantes quanto avançados. Um dos recursos de destaque do KDE Framework 6.6 é a introdução do suporte para geradores de miniaturas entre os desstops. Para entender por que isso é importante, precisamos detalhar o que são miniaturas e por que elas são importantes. Ao abrir uma pasta em seu computador, você pode ver prédios dos arquivos dentro dela. Essas miniaturas dão a você uma rápida olhada na aparência de um arquivo sem precisar abri-lo. Por exemplo, se você tiver uma pasta cheia de imagens, verá pequenas visualizações das imagens em vez de apenas uma lista de nomes de arquivos. Isso torna mais fácil encontrar o que você está procurando. Muitos aplicativos que criam tipos de arquivos específicos, como modelos 3D ou documentos, vêm com miniaturas. Essas miniaturas são pequenos pedaços de código que informam ao seu computador como gerar essas visualizações para tipos de arquivos específicos. Até agora, o gerenciador de arquivos Dolphin do KDE não suportava certos geradores de miniaturas de terceiros, o que significa que os usuários nem sempre podiam ter visualizações de alguns tipos de arquivos, como modelos 3D, a menos que usassem ferramentas específicas do KDE. O KDE Framework 6.6 muda isso adicionando suporte para os geradores de miniaturas padrão de fato usados em outros ambientes de desktop, como Gnome, Nautiluz e Xset Tuner. Esta é uma melhoria significativa porque permite que o Dolphin gere miniaturas para uma gama maior de arquivos, incluindo modelos 3D, arquivos como o STL, comumente usados em impressão 3D. Isso torna o gerenciador de arquivos KDE mais compatível com aplicativos de terceiros, o que significa que você poderá ver miniaturas para mais tipos de arquivos sem plunkings extras ou configurações especiais. Além do melhor suporte a miniaturas, o KDE Framework 6.6 também traz várias melhorias visuais. Uma delas é um novo ícone Breezy para arquivos de pacote do Apple Wallet, o tema de ícones padrão do Breezy. Conhecido por seu design moderno e minimalista, os novos ícones garantem que ainda mais tipos de arquivo tenham ícones consistentes e atraentes, mantendo a aparência geral da área de trabalho coesa. Outra atualização importante está relacionada ao dimensionamento da tela. Muitos usuários têm telas de alta resolução, às vezes chamadas de telas de alto DPI, o que pode causar problemas com certos elementos da área de trabalho parecendo muito pequenos ou borrados. O KDE Framework 6.6 inclui suporte para a QD 6.8, uma ferramenta de desenvolvimento que ajuda os aplicativos a terem uma boa aparência em todos os tipos de telas, especialmente quando o dimensionamento está envolvido. Isso significa que os usuários com telas de alta resolução verão ícones mais nítidos e menos falhas visuais. Além das mudanças visuais, o KDE Framework 6.6 também melhora o funcionamento dos menus e das ações de arrastar e soltar. Por exemplo, quando você clica com o botão direito em algo para abrir o menu, as opções que você verá agora serão mais relevantes para a tarefa em questão. A simplificação torna a navegação para localizar o aplicativo mais rápida e intuitiva. Outra pequena, mas bem-vinda. Menoria é a maneira como o texto e os ícones se comportam quando você os arrasta de um navegador da web para área de trabalho ou para o gerenciador de arquivos Dolphin. Em versões anteriores, arrastar arquivos às vezes podia parecer desajeitado ou pouco claro, mas agora é mais motorizado e amigável ao usuário. Cada versão de software inclui correções de bugs, e o KDE Framework 6.6 não é exceção. Vários problemas de versões anteriores foram resolvidos nessa atualização, tornando a experiência do KDE ainda mais confiável. Por exemplo, havia um problema em que as configurações de fonte pequena na página de fontes das configurações do sistema não estavam funcionando como esperado. Alguns usuários também notaram que os ícones simbólicos no painel Plasma eram coloridos incorretamente ao usar uma mistura de temas globais claros e escuros. Ambos os problemas foram corrigidos no KDE Framework 6.6, melhorando a aparência e a usabilidade da área de trabalho. Outra correção significativa aborda um bug que afetava a funcionalidade de restauração de arquivos descartados na versão anterior. Se você moveu arquivos para lixeira usando um aplicativo que dependia de caminhos de arquivo absolutos, pode ter tido problemas ao tentar restaurá-los. Isso agora foi resolvido, então restaurar arquivos da lixeira deve funcionar de forma mais consistente. Um problema que fazia contra a página do touchpad nas configurações do sistema quebrasse após acessar outra página primeiro foi corrigido. O aplicativo de configurações do sistema tinha um problema em que ele quebrava se você abrisse uma janela Get New Anything, como Get New Allpapers ou Get New Icons, e então fechasse a janela principal de configurações do sistema. Isso não é mais um problema. A respeito do problema em que o aplicativo de configurações do sistema trava. Se você abrir uma janela Get New Anything, então fechar a janela principal de configurações do sistema. Isso ainda estará presente no KDE Framework 6.6. O KDE Connect, uma ferramenta popular para vincular seu desktop Linux ao seu smartphone, tinha um build que impedia os usuários de compartilhar arquivos com seus dispositivos. O KDE Framework 6.6 inclui uma solução alternativa que corrige esse problema completamente. O KDE Framework 6.6 pode não ser um lançamento revolucionário, mas traz várias melhorias significativas que melhoram a experiência geral do usuário. Com melhor suporte a miniaturas, ajustes visuais e correções de builds importantes, esta atualização torna o KDE Plasma ainda mais competitivo como outros ambientes de desktop como o XSER. Se você estiver usando o KDE Plasma ou aplicativos KDE, é uma boa ideia ficar de olho no repositório de software da sua distribuição Linux para atualização do KDE Framework 6.6. Uma vez disponível, atualizar seu sistema garantirá que você tenha os recursos e correções mais recentes, tornando sua experiência de desktop mais suave e agradável. Seja você um usuário experiente do KDE ou alguém que está começando a usar o Linux, o KDE Framework 6.6 oferece uma série de melhorias que tornam as tarefas de áreas mais simples e visualmente mais atraentes. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo!